Salve, salve família investidora, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de apostas esportivas. Eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês os melhores palpites de futebol para os jogos desse domingão, dia 21 de maio, além de várias dicas de apostas personalizadas e o nosso bingo da rodada. Sem mais enrolação, solta a vinheta e simbora para os palpites! Domingão de grade cheia por aqui e eu separei jogos de campeonato brasileiro, campeonato francês, alemão, campeonato português, é jogo que não acaba mais. Quero começar dizendo que todas as dicas mencionadas aqui são exclusivamente de opinião minha e que não são recomendações de entrada, tá certo? Mas se fizer sentido pra você aí, arrocha e vamos pra cima! Quero pedir pra você que já é inscrito no canal, que já é das antigas por aqui, chega fortalecendo com aquele likezão pra estar ajudando ainda mais o nosso trampo. É a tua primeira vez aqui em nosso canal, se gostar do nosso conteúdo, se inscreve no final do vídeo e claro, deixa o like pra ajudar também, beleza? Rapaziada, é muito jogo, é muita dica de aposta aqui, então vou ser o mais rápido possível, só falar o nome dos jogos e aqui as nossas dicas de aposta e claro, a nossa aposta personalizada pra cada um dos jogos. Então, sem enrolação, a gente começa às 10 da manhã, Campeonato Francês, o Nice recebe o Toulouse, tá certo? Duas dicas de aposta pra esse jogo, rapaziada. A vitória do Nice aqui pagando 1,83 e uma segunda possível entrada aqui no mercado de gols, mais de dois, na verdade mais de um gol e meio na partida, cotação de 1,22. Dica de aposta personalizada pra esse jogo, trabalhar aí um jogo com menos de um gol nos primeiros 10 minutos, dupla chance pra o time da casa, né? Iniciou o empate e mais de seis escanteios na partida. Campeonato Inglês Premier League, o Brighton recebe o Southampton, nada mais do que a sensação da temporada aqui no Campeonato Inglês contra o Lanterninha. Então, rapaziada, aqui não tem como fugir dessa vitória do Brighton, tá? Nossa primeira dica de aposta é Brighton pra vencer, pagando mais de 1,22. Segunda dica de entrada pra esse confronto aqui é a vitória do Brighton também, já no primeiro tempo. Brighton que briga aqui por uma classificação, né? Ainda sonha com uma classificação pra algum tipo de competição europeia aqui, né? Tem um jogo a menos do que Liverpool, né? Tudo pode acontecer, vai depender muito do Brighton. Então, essa vitória é muito importante. Uma outra possível entrada aqui no mercado de gols é no mercado de gols no primeiro tempo, tá bom? Mercado de gols aqui no primeiro tempo, 70% de chance de estar acontecendo e pela necessidade eu acredito muito nesse gol aí já no primeiro tempo. Dica de aposta pra esse jogo, Brighton pra vencer no primeiro tempo e mais de um gol e meio na partida. Campeonato Espanhol aqui às 11h15 da manhã, o Atlético de Madrid recebe o Sassoon. Temos duas dicas de apostas pra esse confronto. A primeira dica aqui é a vitória do Atlético de Madrid. Nesse momento é o terceiro colocado, quer vencer aí. Pra quem sabe até ficar com a segunda colocação que nesse momento é do Real Madrid. E uma segunda possível entrada aqui é no mercado de gols pra mais de um gol e meio pagando 1,25. Dica de aposta pra esse jogo, rapaziada. Vamos apostar nessa vitória do Atlético de Madrid, tá? No nosso bilhete personalizado e mais de um gol e meio na partida. Quem quiser pode acrescentar aí mais de cinco escanteios que a odd vai ficar muito boa também. Campeonato Inglês mais uma vez às 12h, né? Meio dia, o Manchester City recebe o Chelsea. E a gente sabe que o City quer ser campeão de tudo que for possível aí nessa temporada. E a gente já começa aqui, né? Com a nossa dica de aposta. Vitória do Manchester City. Pagando 1,25 aqui essa vitória. Uma segunda entrada aqui com muito valor. É esse mais de dois gols e meio na partida. Cotação de 1,50, tá certo? Dica de aposta personalizada pra esse jogo. Menos de um gol nos primeiros dez minutos. A cotação tá beirando aí 1,30. Vitória do Manchester City. E mais de um gol e meio na partida. Mais um jogo aqui. Na verdade, campeonato alemão agora, né? 12h30. O Augsburg recebe o Borussia Dortmund. O Dortmund que tá sonhando com esse título de campeonato alemão. Tá um pontinho atrás do Bayern de Munique. E não tem como fugir disso, né? O Augsburg aqui tá beirando também a zona de rebaixamento. Vai com tudo. É um jogo bem movimentado de certa forma. Mas eu acredito muito nessa vitória do Borussia Dortmund. Dortmund pra vencer pagando 1,36 nesse momento. Segunda possível entrada pra esse jogo. É no mercado de mais de dois gols e meio na partida. Cotação de 1,38. Dica de aposta personalizada pra esse jogo, gurizada. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Um gol no primeiro tempo, tá? Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Pra termos um golzinho já no primeiro tempo. E aqui termos mais de seis escanteios na partida. Também na Alemanha, né? Agora às duas e meia. O Bayern Leverkusen recebe o Borussia Mönchengladbach. É algo mais ou menos assim. E eu vou deixar duas dicas de aposta pra esse confronto. Uma primeira entrada aqui é a vitória do Bayern Leverkusen, tá? Nesse momento a cotação de 1,45. Tem muito valor aqui. E uma segunda entrada é nesse ambas as equipes marcam sim. Ambas marcam sim pagando 1,62. Dica de aposta pra esse jogo aqui, rapaziada. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Vitória pra o Bayern Leverkusen. E mais de cinco escanteios na partida. Lembrando que todas essas dicas de aposta aí é pela BES365, tá? Que eu me baseio em relação à cotação. E é lá no mercado de criar apostas. Nossa famosa apostas personalizadas, beleza? Às 3h45 o PSG vai aqui enfrentar o Auxerian. Ou algo mais ou menos assim. Não sei como se pronuncia. Rapaziada, o PSG quer ser campeão o mais rápido possível, tá? Três jogos aí pra encerrar o campeonato. Uma vitória é baixa praticamente pra o PSG se sagrar campeão. E eu acredito que seja justamente nesse jogo. Duas dicas de aposta pra esse confronto. Vitória do PSG no jogo normal pagando 1,33. 36, na verdade. E uma segunda entrada pra esse confronto é mais de dois gols e meio na partida. Quer ser ousado? Trabalha aí a vitória do PSG, tá? Nas apostas combinadas. Vitória do PSG, mais de um gol e meio na partida. E pra o Mbappé fazer um gol ou pelo menos dar um chute aí no alvo, tá? E temos essas opções aí na BES365. Brasileirão, às 4 horas o Flamengo recebe o Corinthians. Clássico bem interessante aí que a gente vai acompanhar. São dois times que começaram a temporada assim mais ou menos. O Flamengo até que melhorou, né? Depois aí do segundo, terceiro jogo do Sampaoli. Já o Corinthians parece que não tem jeito. Já perdeu de novo aqui pra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Rapaziada, duas dicas de aposta pra esse confronto. Uma primeira entrada é a vitória do Flamengo, né? Apesar de também não viver uma boa fase, mas jogando no Maracanã, acredito que vai querer vencer um clássico aí pra tentar se reerguer, né? E começar a vencer com constância. Vitória do Flamengo pagando 1,45. Segunda dica de aposta pra esse jogo é no mercado de mais de um gol e meio na partida. Cotação de 1,29 nesse momento. Dica de aposta personalizada pra esse jogo aqui, rapaziada. Vamos apostar na vitória do Flamengo e mais de um gol e meio na partida. A cotação já tá acima de 1,80. Já tá excelente. Às 4h30 pelo Campeonato Português, o Sport Lisboa recebe o Benfica. O Benfica que tem um confronto mais ou menos direto, né? Contra o quarto colocado aqui, que é o Sport. Que tá sonhando pelo menos com uma vaga aí pra Champions ou pra Conferência League da próxima temporada. É um jogo bem interessante. Separei duas dicas de aposta aqui pra esse confronto, rapaziada. Vamos trabalhar aqui no mercado de gols, fugindo de qualquer tipo de favoritismo. Vamos trabalhar esse ambas as equipes marcam sim. Cotação de 1,62. E uma segunda dica de aposta pra esse jogo é aqui. Mais de um gol e meio na partida pagando 1,22. Dica de aposta personalizada pra esse jogo. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de um gol e meio na partida. E pra termos mais de sete escanteios nesse jogo também. Cotação muito boa aqui pra essa dica de aposta personalizada. E a gente encerra os nossos jogos aqui. Às seis e meia da tarde pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Internacional. Simplesmente Grenal aqui nesse domingão, rapaziada. Eu vou deixar três dicas de apostas aqui pra vocês nesse jogo. Não vamos olhar muito retrospecto. Não vamos olhar jogos. Vamos olhar o momento atual dos dois times. Nossa primeira dica de aposta aqui é a dupla chance pra o time da casa. Ou seja, Grêmio ou empate. Cotação de 1,25. Uma segunda entrada aqui com valor é mais de um gol e meio na partida. Cotação de 1,40. E pra fechar as nossas dicas pra esse jogo. Ambas marcam sim. Apesar de ser um jogo muito violento. Muito faltoso aí dos últimos clássicos. Quase todos foram muito faltosos. Inclusive com várias expulsões. Mas eu acredito nesse ambas aqui. Pelo Campeonato Brasileiro. Dica de aposta pra esse jogo, rapaziada. Dica de aposta personalizada. A gente trabalha aqui. Grêmio ou empate. Mais de um golzinho no jogo. No caso não é um e meio. É pra sair pelo menos um golzinho no jogo. E mais de sete escanteios na partida. A cotação também tá muito boa. Essas são as nossas dicas e apostas pra esse domingão. A gente vai agora pro nosso bingo da rodada. Beleza, tropinha? E o nosso bingo desse domingão, rapaziada. É esses três jogos aqui. A gente vai apostar na vitória simples do Borussia Dortmund. Vitória simples do Atlético Madrid. E no jogo do PSG a gente vai com aposta personalizada dessa maneira. Menos de um gol nos primeiros dez minutos. Partida pra PSG está vencendo. Cotação de R$ 3,29 pra o nosso bingo aí desse domingão. Tá certo? Se você quer entrar no nosso grupo gratuito lá no Telegram. E receber várias dicas de apostas todos os dias. É só escanear o QR Code que tá aqui abaixo. Ou vai na descrição do vídeo que tem o link. Clicou. Tá lá no nosso grupinho. Tá certo, rapaziada? É isso aí, tropa. Só desejar a todos boa sorte. Muitíssimo obrigado mesmo de coração. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri